Me ama uma bela canção Que há tempos eu tento expressar com palavras também Mas eu nem posso ouvir Tua voz enquanto eu fiz Então vou me ver E com as mãos aos céus pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja sempre o exemplo meu Alento é o seu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu E com as mãos aos céus pra orar E com as mãos aos céus pra orar Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o meu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu Pra que eu seja sempre o seu